Boa tarde, eu cacique, essas danças que nós estamos apresentando é a dança de vitória, a dança que vai ser conquistado, então nós estamos apresentando agora pela última vez, estamos encerrando com essa dança e eu me sinto honrado por ter feito isso, porque eu estou aqui em busca do meu objetivo, então isso é o meu recado para dar e agradecimento aos demais apoiadores que estão nos apoiando, inclusive nossos senhores, como cantou Sérgio Reis, João Gessi, Bolsonaro, principalmente nosso presidente da república, isso é a fala do meu tio cacique Chacauã. Cacique.